Terminou agora há pouco, aqui no Largo da Liberdade, em Pato Branco, a reunião semanal do Comitê de Gestão do Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Algumas medidas diferentes por conta da evolução de alguns casos aqui em Pato Branco. O prefeito Augustinho Zuc informou que foram seis casos positivos nesta manhã de terça-feira. Prefeito, aumenta a preocupação e o que acontece daqui para frente, então? Bom, nós estamos tendo um momento que é bastante crítico, quero fazer um apelo para a população. Usem a máscara, não se aglomere, mais uma vez nós estamos fazendo esse apelo. Hoje pela manhã tivemos a confirmação de seis casos, ontem à noite mais três. Nove casos de ontem à noite até hoje, significa dizer que nós já estamos com 58 casos. Como eu disse na vez passada, estamos avançando muito rápido no número de infectados. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, decidimos aqui, haverá um acompanhamento mais rigoroso e presencial nas residências daqueles que testaram positivo. Esse é o primeiro passo. Também naqueles que têm sintomas, nós vamos ter esse monitoramento. Segundo, a partir de amanhã, começa o cadastro das pessoas que não estão usando máscara. E a partir do dia 25, multa, porque é assim que estabelece a lei, é assim que nós precisamos fazer por conta dessa situação toda. E também, hoje, após as seis horas, a partir das seis horas, não teremos mais internet nos espaços públicos. Das seis horas da noite até as sete da manhã, não teremos mais internet nos espaços públicos, porque tem sido, infelizmente, uma fonte de aglomeração. Com o apoio da Polícia Militar, também vai haver dispersão das pessoas que nada estão fazendo em espaços públicos, como a praça, por exemplo. É um momento que nós temos que ter bastante cuidado. Se nós queremos ter, atravessar esta fase com equilíbrio, precisamos fazer isso. O Estado também nos pediu para que emprestem respiradores, para que os hospitais possam aumentar os leitos. Nós vamos emprestar os respiradores que adquirimos com recursos próprios do nosso município, para que a gente possa ter mais leitos, preferencialmente aos patobranquenses e à micro região, ou seja, a sétima regional de saúde. Também estabelecemos que vamos continuar com, ou estamos fazendo, aliás, a sanitização todos os dias, nos ônibus do transporte coletivo. Enfim, estamos tomando todas as medidas para que a gente possa, nesses próximos 15 dias, que acho que são os dias mais críticos, atravessar este momento de grande, vamos colocar assim, contaminação que estamos presenciando. Prefeito, quais serão os agentes públicos, além da Polícia Militar, que poderão, que terão autoridade para fiscalizar, para abordar pessoas das... Vigilância sanitárias, a partir de amanhã nós teremos uma equipe exclusiva, com carro exclusivo, rodando a cidade. De manhã até à noite, para que a gente possa verificar o cumprimento daquilo que nós estamos estabelecendo como norma, como lei, como decreto que já foi. Então, nós, certamente, vamos ser mais duros nesse momento. Então, uma máscara, as pessoas vão levar as máscaras, se o sujeito não tem a máscara no primeiro momento, será dada a máscara, nesses dias, até o dia 25. E a partir do dia 25, cadastrado, que não estiver usando máscara, já será multado. E, infelizmente, porque, eu acho que todo mundo sabe, Pato Branco foi o primeiro município a decretar o uso de máscara, nós precisamos que as pessoas entendam isso. Prefeito, poderá haver um endurecimento maior caso os números não recuem? Nossa, poderá, porque a nossa questão é a contaminação com o número de leites para atender as pessoas no hospital. Já pensou chegar a um momento, como já chegou em outros locais, de as pessoas, os familiares, pedirem, pelo amor de Deus, para arrumar um leito para o pai, para a mãe, para o avô, e as pessoas morrerem sufocadas porque não tem um leito de UTI? Então, nós não podemos permitir isso. Nós temos que trabalhar para que a gente possa ter a tranquilidade de, pelo menos, atender as pessoas que estarão acometidas do vírus. Mas, para que isso aconteça, todos têm que colaborar. Senão, obviamente, se um grande número se contaminar, nós teremos um colapso, claro, do número de pessoas, aliás, do sistema de saúde, tendo em vista o número de pessoas que vão ser internadas. Muito obrigado. O prefeito atende aqui, em entrevista coletiva, a imprensa de Pato Branco, anunciando medidas mais duras no enfrentamento à pandemia, por conta do aumento que assustou as autoridades nas últimas 24 horas. Seis casos somente nesta manhã de terça-feira. Seis casos somente nesta manhã de terça-feira. Seis casos somente nesta manhã de terça-feira.